Fala meus jovens, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje a gente vai falar sobre a terceira posição, mudança de posição Se você quer aprender mais sobre esse assunto, como é que funciona Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar você aí no seu estudo Não é um inscrito? Então já se inscreve no canal Pra você receber novos vídeos como esse aqui, tá? Novas dicas para ajudar você a tocar bem o seu instrumento Dito isso, vamos seguir então aqui para o vídeo Pessoal, no início os alunos sempre tem duas coisas aí que querem se adiantar, né? Querem já tocar antes do tempo Um é o vibrato, já querem começar a fazer vibrato sem mesmo conseguir dominar a primeira posição Saber todos os dedos onde eles devem cair E um outro assunto que eles gostam de adiantar também é a mudança de posição Tá, o que é mudança de posição? Aliás, o que é posição, né? A posição é quando você deixa a sua mão colocada aqui, ó De forma clara, né? Ordenada, pensando naquela nossa forma ou outra forma Qualquer forma, desde que esteja aqui, ó Na primeira posição Por que primeira posição? Porque o seu primeiro dedo Ele vai pegar praticamente na primeira nota natural Por exemplo, na corda lá Que seria o si, né? Porque a primeira nota que aconteceria que não é natural Seria um si bemol Aqui atrás Porém, é muito mais fácil a gente pensar como um si O seu primeiro dedo vai cair na nota si Na primeira posição, na corda lá Eu já tenho então aqui a primeira posição Colocada E aí, o que que são as outras posições? Imagina assim, pessoal, ó Eu tô aqui no si Cada nota que eu vou fazendo Eu posso ir com o primeiro dedo E isso vai me indicar uma nova posição Por exemplo, ó Primeiro dedo aqui foi o si O segundo dedo aqui, ó É o dó Se eu vou seguindo aqui, ó Com o primeiro dedo Com o primeiro dedo Onde ele vai cair no segundo Por exemplo, ó Daqui Agora eu vou cair aqui, ó No segundo Pronto, agora aqui é a segunda posição Ah, e se eu cair aqui, ó No terceiro dedo Olha só Primeiro dedo Segundo, terceiro Se eu for com o primeiro dedo Onde fica o terceiro? Olha só, ó Pronto Terceira posição Ah, e se eu for aqui, ó Onde bate o quarto dedo Tá vendo? Então, primeiro Segundo Terceiro e quarto Se eu for com o primeiro dedo Onde fica o quarto, ó Quarta posição Deu pra entender? E assim vai, tá? Se eu adiantar mais uma nota aqui Quinta posição Sexta posição E aí vai indo Então nós temos praticamente No violino aí São doze posições possíveis Que dá pra ser feita Mas nos livros A gente estuda Assim Tem métodos Explicando você estudar Até a sétima posição Com vários estudos Porém não dá pra te limitar E falar Olha, só pode estudar Até a sétima Na verdade O ideal é você tocar Todas as posições Estudar várias posições Pra você ter mais possibilidades Outra posição Significa te dar Mais possibilidades De nota No caso da corda Mi Então eu vou fazer Essa mesma Analogia Olha só Corda Mi Primeira posição Fá Sol Lá Si Pronto Se eu quiser ir agora Pra terceira posição Eu preciso ir com o primeiro dedo Onde fica o Lá Então eu faço assim, ó Primeiro Pronto Agora eu fui aqui Onde fica o Lá Agora é a terceira posição Ah, e se eu quiser ir pra quarta Lembra aqui que era o Si? Que era o quarto dedo Então eu adianto aqui Primeiro Onde era o Si Agora tem um quarta posição O Si Então mais uma vez Você ter o controle De novas posições É você ter mais possibilidades E nota Como na corda Mi Que eu acabei de falar Nós vamos Na primeira posição Até O quarto dedo Que é o Si Se você coloca O primeiro dedo Onde é o quarto Pronto Eu vim pra quarta posição Essa quarta posição Já dá a possibilidade De você fazer um Dó Um Ré Um Mi Aí agora Se eu venho aqui, ó Aqui seria a quarta Se eu colocasse No primeiro Se eu colocar agora O primeiro dedo No lugar do segundo Agora aqui No Dó Aí eu iria Para a quinta A sexta E a sétima Então se eu venho aqui Com o primeiro dedo Onde é o Mi Agora com o quarto dedo Eu venho pra sétima posição E aí eu começo A ter novas possibilidades De nota Então deu pra entender E agora onde são as posições Nós começamos com a primeira posição Todo mundo Nós definimos ali A forma E conseguimos tocar ali Todas as notas Que a gente consegue fazer Em todas as cordas Com o seu primeiro dedo Na primeira marca Que no caso Na corda lá O primeiro dedo no Si E quando você Alcança novas posições São novas possibilidades Ou de nota nova Ou possibilidades De fazer um novo timbre Com a mesma nota O que que é isso Fazer um novo timbre Com a mesma nota Por exemplo O quarto dedo aqui Na corda lá É o Mi Se Aqui ó O quarto dedo é o Mi Se eu venho Pra terceira posição Tocando com o segundo dedo Eu consigo fazer Um vibrato Talvez um pouco melhor Consigo fazer Essa nota Soar de forma diferente Do que tocar Apenas a nota Mi Corda solta Ó Além de você ter Novas possibilidades De notas Em outras posições É você também ter Timbres diferentes Para as notas Que você já consegue fazer Na primeira posição E como que eu consigo Aí fazer Uma mudança De posição Geralmente As pessoas estudam Sai da primeira posição E vai pra terceira posição Aí depois volta Pra segunda Aí vai pra quarta E aí da quarta Começa a estudar Na ordem Quarta Quinta Sexta Sétima Oitava Geralmente Se estuda dessa forma Beleza Então Como que eu iria Para a terceira posição Ó Mais uma vez Relembrando Eu tô na corda lá Toco lá A corda solta Primeiro dedo Si Segundo Dó Terceiro Ré O terceiro dedo Foi o Ré Se eu decorei O som dessa nota Olha só O Ré E toco ela Com o primeiro dedo Trazendo a forma Olha só Então Já tô na terceira Posição Porque Eu vim com o primeiro dedo Onde era o terceiro dedo E agora Eu mudei a posição Então esse é o Ré Agora eu vou ter um Mi Com o segundo dedo Eu vou ter um Fá sustenido Se eu fizer aberto Tá Se eu fizer assim Ó Aberto Aí eu vou ter aqui Então um Fá sustenido E vou ter o Sol E vou ter o Sol coladinho No Fá sustenido Que é o Sol natural Pronto Aqui é a terceira posição Se eu faço esse mesmo exercício Se eu faço esse mesmo exercício Na corda Mi Na corda Lá Na corda Ré Você vai começar A entender As posições O que é que eu indicaria Pra você Primeiro faz o seguinte Na corda Lá Na corda Mi Na corda Ré Na corda Sol Mantenha essa forma Vão mudar as notas Tá Você não vai conseguir fazer Uma escala Definida Só que você vai manter A mesma forma E vai conseguir fazer assim Em todas as cordas Tudo bem? Então pratica essa forma Primeiro na corda Lá Depois na corda Mi E depois Você vai para as cordas Mais graves Não vai direto Nas cordas mais graves Que eu acho Muito mais complicado Pessoal Se esse vídeo aqui Te ajudou de alguma forma Você conseguiu entender Um pouco aí Sobre as posições Então já deixa o seu like Comenta se você já faz Mudança de posição Ou se você estava Querendo mesmo Aprender Se você quer um vídeo Aqui mais detalhado Sobre exercícios De mudança de posição Eu venho trazendo Para vocês Então comenta aqui embaixo Estabelecer uma meta Aqui Vamos lá Se esse vídeo alcançar 200 visualizações Que não é muita coisa Eu trago aqui Uma sequência de exercícios Para mudança De posição Aqui está aparecendo O meu Instagram Se você não me segue Já vai lá Porque tem várias dicas Rápidas e curtas Você pode mandar mensagem Para mim Para falar Quem sabe Sobre aulas Para você Pessoal Mais uma vez Muito obrigado Por terem assistido Até agora E até um próximo vídeo E até um próximo vídeo